Muitas pessoas defendem a ideia de que os índios deveriam ser um povo intocável, que eles não deveriam entrar em contato com outras culturas e nem ser influenciados por ela para que eles não se corrompam. Essa ideia de que o Guarani de hoje tem que ser o Guarani de 1500 anos atrás é absurda, na medida em que nós pensamos também que nós não somos iguais aos nossos avós. O contato entre os índios e os brancos seria inevitável. A cultura indígena sofreria influência da cultura branca e também a influenciaria com ou sem a ação dos missionários jesuítas. Porém, sem os jesuítas, o número de índios mortos e escravizados teria sido imensamente maior. Os bandeirantes, inicialmente, acharam que era vantagem atacar as missões onde os índios se encontravam reunidos e pacificados. Mas os padres reagiram conseguindo que em Portugal reafirmasse com maior vigor a proibição da escravidão de índios. E nas guerras guarníticas, os jesuítas pegaram em armas para defender os índios contra o poder colonial português e espanhol, provando com o próprio sangue deles o amor pelos indígenas. E aí